Música E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui estou falando do senhor Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E hoje galera, mais um episódio aqui da nossa queridíssima série Sorte no PVP E eu não estou sozinho, eu estou aqui com a Jota E é isso, os top aqui, a Jota Galera, é o seguinte, mano Hoje estamos aqui, nesse episódio muito top Porque a Jota, a gente vai usar um item muito gelado, mano Como assim, um item gelado? Muito gelado, mano É basicamente, sabe qual? Mano, a gente vai usar uma espada de gelo, a Jota Sim, mano, eu vou mostrar para a galera aqui A espada de gelo Mas eu vou mostrar os poderes, alguma coisa dela, sei lá Ó galera, Ice Blade, mano Basicamente é uma espada de gelo Muito, muito fera mesmo, pessoal Ela está aqui nos nossos baúzinhos aqui, né Da arena e tudo mais E pessoal, para quem não sabe como que a série funciona Basicamente a gente vai ter um pack e pouco de luck blocker para abrir Os itens que vem a gente vai se equipar e tirar um PVP no final Porém, a gente não pode usar outra espada E sim a espada Ice Blade Que cada episódio tem um mod diferente e tudo mais Então a gente tem que, né Se manter fixo no mod Então, é isso Deixa muito like nesse vídeo que é muito importante Se inscreve no canal Sai três vídeos todos os dias Uma e meia, sete da noite, nove da noite E aí na descrição também se você agradece Segue eu e tem meu canal na Stream Crash Que eu faço live stream Demorou? E a Jota? Oi? Você está preparado para abrir luck blocker? Não muito, mano Mas vamos lá, velho Eu acho que vai dar bom Bom, já vamos abrir luck blocker Galera, eu coloquei um pouquinho mais de luck blocker E tal, né Trinta e duas a mais Para que é uma coisa mais top Eu gosto de abrir luck blocker A Jota também gosta, né Jota? Curto pra caramba, velho Curto pra caramba E aí Tem que ter sorte de ver umas coisas da hora, né Não, tem que ver umas armaduras Umas luck potion para mim Que eu vou ficar feliz Eu vou ficar feliz Bom, vamos que vamos, galera Vamos que vamos Opa, já veio um diamante Ai, esse blade Olha só que da hora essa espada, mano Meu Deus, velho Você não está abrindo aqui o block, não? Eu estou, eu estou Você gosta de abrir? Eu estou Mas é que eu peguei a espada também Para a Jota ficar vendo Ah, você gosta Você está no baú, seu tonto Não estava para mim Eu tive que pegar Não, mas não nesse baú Fica no baú da arena Aí não pode usar Eita, então Fica Ele está roubando Ele está roubando Eu peguei Não, não, não Para com isso Meu Deus, roba os robôs Adiota, por que você rouba, mano? Não, não Tira o super Para com isso Espera, galera Uou Mano, eu queria uma picareta, pessoal Juro que eu estou muito triste, mano Não fique triste, mano Não fique estressadinha Calma, amor Não se imponha Gostou? Não se exponha Imponha, adiota Eu só te pula Não Não Quero ver Hoje eu gosto do Pedro Só para você ver Bom, estou com 50 e tudo aqui, Block E você? Eu estou com Nossa, você já está com 58 Estou com um pack E mais um pouquinho ainda Que isso? AJ É, mano Você é o famoso AJ do canal lá? Não Pera aí, não, mano Ô, eu sou uma fama, mano Aquele canal, velho Você é louco, mano Não é, não é, não é Uitza, eu O vídeo é ruim, então Mas eu gosto Você não disse que meu vídeo é ruim, velho Para Mas você acabou de falar que não é você? Então, na verdade, sou eu Tá, eu estava brincando apenas Nossa, voei Ai Nossa, eu ouvi uma Explosions aí, mano Curtiu, né? Curtiu, né? Meu Deus, velho Uou 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 Mano, galera Eu não tenho picareta, velho Ah, eu consegui uma de pedra agora, mano Meu Deus Mano, eu não tenho picareta Como é que eu vou coletar meus recursos? AJ Os recursos que vêm, não Ah, agora eu também não consigo Mas eu tenho iron Eu preciso de madeira, mano É, então Eu preciso de madeira Ô, Jota Sabia que eu sou seu fã? Sou teu fã Ah, mano Eu não teve esse azar de De abrir um buraco no meu spawn point Nossa, você falou em buraco, mano Abriu um pra mim aqui Agora eu morri Ah, tá zoando? Juro, juro Bem na hora que você falou Ah, não veio um buraco Aí eu abri ela aqui Logo, daí eu Cai e morri Eu acho que você ficou put Quando eu fiz isso, né? Não, não Cara, eu preciso de madeira, velho Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eu preciso de madeira Você não precisa Madeira Eu preciso de madeira Mamamadeira AJ Oi É aquilo, né, mano Se eu não vi madeira A gente vai ter que usar um game Você não quer chitar no vídeo, né? Que se eu não vi madeira Pepo não tem item Ai, foi Ai, 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 ai Pera, pera Dificulto zero Meu Deus Tinha muita slime aqui Meu Deus Mano Que vlog você tem? Eu tenho 27 Nossa Ai, não Swag Você tem swag, AJ? Fala, fala Você tem swag Eu não tenho esse negócio aí Como é que é que faz? É de comprar onde? Picareta Picareta O que? Onde é que compra isso aí? Swag Você encontra as melhores lojas do Brasil Sério? E quais são as melhores lojas do Brasil? Com precinho bacana Você compra o swag, bro Mas esse negócio de suéter aí Onde é que compra? Suéter Aí já não é aqui na Casas Pedro Entendeu? Tá, pera, pera Mas não era o que você tava vendendo aí Que acabou de falar Melhores lojas Então, acabou Acabou o produto Acabou Acabou o menino Mano Faz alguém Tá difícil aqui Meu Deus Cara Não tem madeira Nesse jogo Tem uma vaquinha agora E tem uma ovelha Meu Deus, velho Fala que você tem madeira Eu não tenho madeira Você tem Você vai pegar madeira Mano, olha só Ô, Pedro Descubriu um jeito que pega madeira aqui Como? Como? Hum... É isso que eu gosto, Jota É isso que a TV Globo não mostra? Nossa, encontrei Encontrei madeira Oh my God Você não encontra madeira? Acabei de encontrar madeira Tava no meu inventário Nossa, muito coincidência Sério? Caraca, mano Você foi rápido e ágil Obrigado, mano Peraí Abri todos meus lucky blocks Nossa, mano E eu não abri ainda Nossa, falta um monte de brinco Vai abrindo aí que eu vou me equipando Pessoal, seguinte, mano Eu vou ter que pegar no criativo aqui, mano Madeira Porque a situação tá tensa Não vem madeira Lock block A gente nunca vai esperar vir madeira, né, mano? Isso é o tenso Pois é, mano É tenso demais E eu acho que você tá triste hoje Não, eu não tô não, mano Você tá feliz? É de boa Tô feliz, tô feliz Independente de tudo? Independente de tudo Sério? Não, porque você tá com uma fama errada, mano Na internet, tá ligado? Ah, é? Qual que é? Ah, é de ser tonto Mas isso, tipo É verdade É uma fama antiga, né? Sim, sempre fui Mano, eu tô muito poderoso, pessoal Tô poderoso, tá ligado? Ai, ai Um bob Meu Deus Não, se não era isso que eu queria Pera Beijinho Gostoso É a Jotinha Mano, eu vou abrir Eu vou dar um ruxão aqui agora Pra gente abrir Calma Ai, 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 ai Calma aí Desse jeito eu vou terminar muito rápido Pô, faltou armadura pra mim Mas de boa De boa Calma Mas armadura Não, é espada, bro A espada já tem Espada já tem, mano Tem espada Tem que ter espada ali no baldinho No baldinho Não explodiu minhas coisas aqui, né? Sai, gato Ai, 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 mano Ice Blade, galera Basicamente estamos aqui Com a nossa espada de gelo Que, mano, vai ser muito fera O poder dela, Jota Tá preparado? Qual que é o poder dela? Mano, eu não sei Tomara que tenha algum poder Mas o que ela é de gelo é O ataque dela deve ser bem gelado O ataque dela deve ser gelado, será? Será? Que é de gelo, né? É de gelo, é de gelo Deve ser gelado, acho Normalmente seria, né, mano? Pedro, eu tô vortanis Estou vortanis Boa, demorou fazendo a capirota aqui Tô com seis capirotos, galera Boa Na verdade não é que não é arena, né? Você tá com item forte, mano? Estou, estou forte, estou forte Cheguei Tudo bem E aí, bro? É você, bro? Você que vai tratar comigo, bro? Dá um spawn point aqui Peraí, tem uma coisa aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Peraí Ah, esse, eu quero ver uma coisa Cadê a... Pera Ah, tá tudo certo Bora, então? Eu acho que bora, mano Three Galo, a gente já é um PVP melhor de seis Quem mata primeiro seis, ganha Demorou, Jota? Beleza Então vai Sim, sim, sim Three, two, one, go Vamos, vamos Esse dois spawn point Dei Você não usou o meu negócio Tá difícil de três ou zero? Tá no três Bora Você não tá morrendo? Oh my god Eu estou Você não está morrendo Uh Ah Quanto de medo você ficou, mano? Você não mexeu com a minha vida, Jota Ah Bom, fechou, então Primeiro round Sir Pedro Win Então bora Três, dois, um, go Go Let's go O que você usou aí, mano? Eu não usei nada Eu não usei nada Pode vir Pedrinho Gameplay Será que eu vou matar você Alguma vez na minha vida? Dá barra kill aí Demorou Um A Um One One Bora, então Three, two, one, go Tu não comeu capiroto, mano AJ, bro Tu não comeu um capiroto, hein? Ah, eu comi, mano Eu comi Não pode comer, não? Vaza Pedrinho James Matei Ah Quanto de vida, quanto de vida Nada, você não tira nada Tava capiroto Mano, galera Tô com dois AJ tá com um Fechou? Então vamos que vamos, então Three, two, one, go O que você comeu, hein? O que você comeu, hein? Comida Af, af Af Sai, Pedrinho James Ai Você comeu, mano? Dá barra kill aí Não comi nada, mano Ah, tá bom Dois A Dois Três, dois, vai valendo Vai, então Vai, Pedrinho Vai Vai, Pedrinho, vai Vai, Pedrinho, vai Vai, Pedrinho James Meu Deus Você não morre God Nossa GG Muito bom Muito bom Três a dois Tá acirrado Tá acirrado Vai Three, two, one Go Ele comeu Uma Cap Ele comeu uma Cap Pels Pô, tu com armadura Ah, tu com armadura Você não tem armadura Você não tem o capacete, né? Por isso que eu tô morrendo mais fácil Ai, ai, ai Meu Deus Nossa, ele comeu capirota Galera, agora vai ser um PvP Insane Deixa, mano Deixa o like nesse vídeo, bro Você não tem Você não tomou Você tomou Ah, você comeu Cap Também? Comi Sério? Sim Nossa Você não fez isso Tá com as três a dois, né? Tá, três a dois Ai, ai, ai Nossa Dá barra aqui, oi Noob Três a dois, galera Vai Three, two, one Go Vai então, Pedrinho Vai Nossa, você não tem mais, velho Você tem mais, mano Meu Deus Agora deu ruim Agora deu ruim Agora deu ruim Agora deu ruim Quatro a três, hein? Nossa, mano Quatro a três, galera Tá cirradíssimo Vai Três, dois, um E valendo Vem, 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 Mr. Pedro Ah, mas você comeu mais, mano O que você pegou agora, hein? Tô louco, 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 meu Vou morrer Ai, agora acabou Agora acabou Agora acabou Ai, ai Nossa Quatro a quatro 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 Quatro a quatro, assim Três Simulou aqui Potion? Sim Rui pra caramba Três, dois, um E valendo Nossa, o que ele vai comer agora, hein? Acho que o AJ vai ganhar essa batalha Vou cair de um capacete Não sei Realmente não sei Ai, 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 ai Calma aí Nossa Cinco a quatro Cinco? Nossa, mano Ai, vou perder, galera Dá barra aqui, o AJ Ah, é verdade Deixa eu tirar efeito Mano, que raiva, galera Quero de um capacete Vai Três, dois, um E valendo Nossa Não, você tem mais, véi Não, mano Não Não Não, 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 não Para, para, para Sai, sai Sai Nossa Eu não consigo Não, não Boa Cinco a cinco Nossa, empatou Quem fazer agora ganha, galera Vamos que vamos Então, três, dois, um Go Meu Deus, eu tô nervoso, véi Ah, mano, você tá bem ainda, mano Tô lá, Damela Que o post é ruim Nossa Ah, é ruim É ruim Imagina se fosse boa, né? Imagina se fosse boa Ah, não Ah, não De virada Ah, não foi de virada, né? Tô triste Tô triste Mas eu ganho Tá triste, Jota Você lutou bem, mano Você conseguiu lutar bem Eu vou chorar aqui, mano Nossa, não pode me bater, mano Dói, véi Dói? Dói Tá triste, mano Mas foi legal, mano Foi legal, galera Foi um PVP bem duelado mesmo Galera Deixa muito gostei Esse vídeo que é muito importante Sorte PVP Muito incrível Muito top Lembrando a vocês Que hoje teve vídeo 1h30 Agora 7h Depois 9h Então não perca os vídeos Que é muito importante Fechou? O canal do Jota tá na descrição A descrição também Tem o meu canal Da streamcratch Que eu faço live stream Tudo mais Segue eu na descrição E também Mano, é o seguinte É a descrição também Instagram Vai lá ver meus stories Curtir minhas fotos Tudo mais Fechou? Então, a nice Tamo junto Até o próximo vídeo Dá um tchau, Jota Tchau, tchau, galerinha Isso aí, galera Inscreve no canal Ativa o sininho E fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau